Já há divulgações só forró gospel. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Como eu era trançado, deixei aquela vida. Eu vivia lá no risco demais. Pelo errado todo dia. Tinha grana, mas não tinha paz. Tirou-me da vida louca. Uma nova história. Ele curou minhas dores. Vida nova agora. Salvou a minha vida. Livre estou agora. Deus que entrou na minha história. Tirou-me da vida louca. Uma nova história. Ele curou minhas dores. Vida nova agora. Salvou a minha vida. Livre estou agora. Deus que entrou na minha história. É! Tem que respeitar o menino da Balquinhas, viu? É Márcio Torres da Oliveira, viu? É! Eu vivi só pelo erro. Deus a te confesso. Eu estou aprendendo a viver pelo certo. Deus eu te agradeço. Mesmo eu tão errado. Deus mudou minha vida. Como eu era trançado. Deixei aquelas fitas. Eu vivia lá no risco demais. Pelo errado todo dia. Tinha grana, mas não tinha paz. Vai! Tirou-me da vida louca. Uma nova história. Ele curou minhas dores. Vida nova agora. Salvou a minha vida. Livre estou agora. Deus que entrou na minha história. Tirou-me da vida louca. Uma nova história. Ele curou minhas dores. Vida nova agora. Salvou a minha vida. Livre estou agora. Deus que entrou na minha história. Que swing é esse, pai? Arrasta Foi! 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 É nosso torre da liveira, viu? É! Eu voltei! Vem comigo! Tu tá no fundo do poço E se sente tão sozinho Tá tudo atrasado Ninguém ficou do seu lado Mas a sua história vai mudar, eu sei E todos vão ver Jesus tá chegando pra te socorrer Imagina o Jesus chegando Pra mudar essa história de engano Imagina o Jesus descendo Pra te abraçar e mudar o seu pranto Vai! Vai! Olha o swing dessa banda, menino Vai! Tu tá no fundo do poço E se sente tão sozinho Tá tudo atrasado Tá tudo atrasado Pra te dar socorro Pra te dar socorro Imagina Jesus cegando Pra mudar essa história de engano Imagina Jesus descendo Pra te abraçar e mudar o seu pranto Pra te abraçar e mudar o seu pranto Vai! 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 É Marcio Torres Oliveira, viu papai? Estourou! Arrasta! Vai! 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 É Marcio Torres Oliveira Um, dois, três, vai! Vai! Ha-ha! Eu quero mandar um abraço pra Marivê Um cheiro mamai Uh! Vem comigo! Vem comigo! Quando chega tudo vai mudar E toda essa angústia eu sei que vai passar Que vai passar Basta aclamar e ele vem Um coração confrito ele não vai evitar E no momento certo ele vai chegar Que vai chegar Não entra nesse desespero Jesus vem te socorrer Ele ama você Você não vai morrer Deus sei que falhei Confesso a você Mas tudo que eu sou Ofereço ao Senhor Oh filho de Deus Eu sou todo o teu Perdoa meu Senhor Pois falho eu sou Perdoa meu Senhor Perdoa meu senhor Quando o Diego chega tudo vai mudar E toda essa angústia eu sei que vai passar Que vai passar Basta aclamar e ele vem O coração confrito ele não vai rejeitar E no momento certo ele vai chegar Vai chegar Não entra nesse desespero Jesus vem te socorrer Ele ama você Você não vai morrer Deus sei que falhei Confesso a você Mas tudo que eu sou Ofereço ao senhor Oh filho de Deus Eu sou todo teu Perdoa meu senhor Pois falho eu sou Deus sei que falhei Confesso a você Oh 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 Sei que eu falho tanto, estou no fundo do poço Mesmo eu aqui bebendo, esse não é o meu caminho Sei que me faltam forças, e eu não quero nem falar Eu tento até mudar, mas o vício me toma e eu volto pra lá Deus, eu vim pra me arrepender Deus, eu vim pra me arrepender Mesmo eu fraco, eu quero você Mesmo eu fraco, eu quero você Deus, eu vim pra me arrepender Deus, eu vim pra me arrepender Mesmo eu fraco, eu quero você Mesmo eu fraco, eu quero você Quero voltar, mas eu não tenho forças Você nem sabe a vergonha que eu sinto Tentei me matar, mas no fundo eu quero alívio Por favor, me livra desse vício Quero voltar, mas eu não tenho forças Você nem sabe a vergonha que eu sinto Tentei me matar, mas no fundo eu quero alívio Por favor, me livra desse vício Deus, eu vim pra me arrepender Deus, eu vim pra me arrepender Mesmo eu fraco, eu quero você Mesmo eu fraco, eu quero você Sei que eu falho tanto Estou no fundo do poço Mesmo eu aqui bebendo Sei que não é meu caminho Sei que me faltam forças E eu não quero nem falar Eu tento até mudar Mas o vício me toma e eu volto pra lá Deus, eu vim pra me arrepender Deus, eu vim pra me arrepender Mesmo eu fraco, eu quero você Mesmo eu fraco, eu quero você Deus, eu vim pra me arrepender Deus, eu vim pra me arrepender Mesmo eu fraco, eu quero você Mesmo eu fraco, eu quero você Quero voltar, mas eu não tenho forças Você nem sabe a vergonha que eu sinto Tentei me matar, mas no fundo eu quero alívio Por favor, me livra desse vício Quero voltar, mas eu não tenho forças Você nem sabe a vergonha que eu sinto Tentei me matar, mas no fundo eu quero alívio Por favor, me livra desse vício Deus, eu vim pra me arrepender Deus, eu vim pra me arrepender Mesmo eu fraco, eu quero você Mesmo eu fraco, eu quero você Vai! É Márcio Torres Oliveira, viu? É! Vai! Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu seu filho no gênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas sim a vida eterna O mundo só piora a cada dia E não tem nada bom para te dar Estão falando de amor sem amar Ferimos nosso próximo sem pensar Estão tentando enganar Quem é fiel, distorcendo a palavra do Pai Um povo que se alegra com a maldade Precisam conhecer a Deus de verdade Mas se é pra falar de amor Eu vou falar de Deus Foi Deus quem me amou Se é pra falar de amor Eu vou falar de Jesus Jesus quem me salvou Mas se é pra falar de amor Eu vou falar de Deus Foi Deus quem me amou Se é pra falar de amor Eu vou falar de Deus Jesus quem me salvou Vem comigo! O mundo só piora a cada dia E não tem nada bom para te dar Estão falando de amor sem amar Ferimos nosso próximo sem pensar Estão tentando enganar Quem é fiel, distorcendo a palavra do Pai Um povo que se alegra com a maldade Precisam conhecer a Deus de verdade Mas se é pra falar de amor Eu vou falar de Deus Foi Deus quem me amou Se é pra falar de amor Eu vou falar de Jesus Jesus quem me salvou Mas se é pra falar de amor Eu vou falar de Deus Foi Deus quem me amou Se é pra falar de amor Eu vou falar de Jesus Jesus quem me salvou Mas se é pra falar de amor Eu vou falar de Deus Foi Deus quem me amou Se é pra falar de amor Eu vou falar de Jesus Jesus quem me salvou Mas só pra falar de amor, eu vou falar de Deus Foi Deus quem me amou Só pra falar de amor, eu vou falar de Jesus Jesus quem me salvou Eu quero dar um abraço pra meu amigo Jornal Souza Essa é sua papai A bandeja desse mundo nem parece que é problema Te envolve por inteiro e por fim a morte é eterna Saia desse laço agora, Jesus Cristo é salvação Então saia desse laço, volte pra Jesus, irmão A bandeja desse mundo nem parece que é problema Te envolve por inteiro e por fim a morte é eterna Saia desse laço agora, Jesus Cristo é salvação Então saia desse laço, volte pra Jesus, irmão Volta, 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 vai Você vai voltar sim, vai Vai voltar sim, vai Vai Larga esse copo de cerveja, otário Vem pra Jesus Essa é pra tocar no seu paredão, viu Vem comigo, vai A bandeja desse mundo nem parece que é problema Te envolve por inteiro e por fim a morte é eterna Saia desse laço agora, Jesus Cristo é salvação Então saia desse laço, volte pra Jesus, irmão A bandeja desse mundo nem parece que é problema Te envolve por inteiro e por fim a morte é eterna Saia desse laço agora, Jesus Cristo é salvação Então saia desse laço, volte pra Jesus, irmão Volta, 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 vai Oh, resenha boa, viu Jesus tá às portas, meu irmão Então volta pra ele Larga a droga, larga a bebida Larga toda essa vida de promiscuidade E volta pra Jesus porque ele está te esperando, viu Liga não, tá? Liga não Só passando o som, vai Só passando o som Só passando o som, vai Só passando o som É Márcio Torres da Oliveira, viu Vai Bota esse som bem alto aí no carro, viu Pra evangelizar esse vizinho seu atribulado É Márcio Torres da Oliveira, viu Eu vim falar de Jesus pra você Não troque a vida com Deus, amigo Por uma vida de pecado A porta do céu é estreita Mas a do inferno é largo É largo Não troque não a sua salvação Pelo bem da sua alma, irmão Saiba que enganoso é o coração Coração Viva a vida como você quiser Mas só há um caminho para eu e você Para eu e você Olha para o mundo, a destruição É pé contra filho, dureza de coração É irmão contra irmão É irmão contra irmão É a palavra se cumprindo Não troque não a sua salvação Não troque a vida com Deus, amigo Por uma vida de pecado A porta do céu é estreita A porta do céu é estreita e a do inferno é largo É largo Não troque não a sua salvação Pelo bem da sua salvação Pelo bem da sua alma, irmão Saiba que enganoso é o coração Coração Viva a vida como você quiser Mas só há um caminho para eu e você Para eu e você Olha para o mundo, a destruição É pé contra filho, dureza de coração É irmão contra irmão É a palavra se cumprindo Olha para o mundo, a destruição É pé contra filho, dureza de coração É irmão contra irmão É a palavra se cumprindo Olha para o mundo, a destruição É pé contra filho, dureza de coração É irmão contra irmão É a palavra se cumprindo É Márcio Torres Oliveira, viu? Todo mundo quer saber se pode tocar forró em festa de crente Festa de crente Todo mundo quer saber se um irmão pode dançar em festa de crente Todo mundo pode criticar Mas no fundo nem pode falar E os seres que criam moroço e batem, esfolam, enganam no povo E agora me ouve falar Quem já viu crítico chicar Esperando mal acontecer Pra criticar, deitar e rolar Então tira o capeta da sua língua Melhor entrar no seu amigo do que ir pro inferno por causa da língua Então tira o capeta da sua língua Melhor entrar no seu amigo do que ir pro inferno por causa da língua Converte, converte, converte Aceite a Jesus e transforme sua mente Se converte, converte, converte Aceite a Jesus e transforme sua mente Vai! É Márcio Torres Oliveira, viu? Manda pra mim, vai! Todo mundo pode criticar Mas no fundo nem pode falar E os sais que criam moroço e batem, esfolam, enganam no povo E agora me ouve falar Quem já viu crítico chicar Esperando mal acontecer Pra criticar, deitar e rolar Então tira o capeta da sua língua Melhor entrar no seu amigo do que ir pro inferno por causa da língua Então tira o capeta da sua língua Melhor entrar no seu amigo do que ir pro inferno por causa da língua Converte, converte, converte Aceite a Jesus e transforme sua mente Se converte, converte, converte Aceite a Jesus e transforme sua mente Se converte, 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 aceite a Jesus e transforme sua mente Se converte, 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 aceite a Jesus e transforme sua mente Vai! Ô glória! Tem que respeitar o menino de taboquinhas, viu? Ha-ha! Foi! Aí, ó, o nome no SPC, auxílio emergencial negado, desempregado, dando close Porque se tem uma coisa que o Liso sabe dar é close Alô! Isso é você, é? Tu pergou em sua cara, viu? Ha-ha! Vai! Sem Jesus tu passa mal, pode até ganhar o mundo Fama, mulher e dinheiro, pode até ir pro estrangeiro, mano Sem Jesus Cristo tu pode até ser pobre Ir pro bar, bebê, corote, pode até tá de virote Pode ter carro doando, paredão, tá estrondando Sinto muito, sem Jesus tudo isso é engano Sem Jesus tudo isso é engano Sem Jesus tudo isso é engano Sem Jesus tu passa mal, pode até ganhar o mundo Fama, mulher e dinheiro, pode até ir pro estrangeiro, mano Sem Jesus Cristo tu pode até ser pobre Ir pro bar, bebê, corote, pode até tá de virote Pode ter carro doando, paredão, tá estrondando Sinto muito, sinto muito Sem Jesus tudo isso é engano Sem Jesus tudo isso é engano Sem Jesus tudo isso é engano Foi! Sem Jesus tudo isso é engano Sem Jesus tudo isso é engano Foi! Fem! É Márcio Torres Oliveira, hein? Essa você não esperava Vem comigo, vá! Meu Deus, eu sei Sua morte lá na cruz foi por amor E mesmo falho do jeito que sou Eu sei que nunca desistiu de mim Vim confessar Passei um tempo até me achando um lixo Acusações que me faziam isso Situações difíceis de lidar Só tenho forças, Deus, para chorar Acusações que vem me humilhar Deus, eu te peço, vem me visitar Deus, preciso de um abraço teu Mesmo falho, fraco, esse sou eu Misericórdia de mim, meu Deus Vá me perdoar, por favor Por teu amor Vem pra me perdoar Sei que podes me salvar Vá me perdoar, por favor Por teu amor Vá me perdoar, por favor Oh, oh, oh Vem pra me perdoar Eu sei que nunca desistiu de mim Vim confessar Passei um tempo até me achando um lixo Acusações que me faziam isso Situações difíceis de lidar Só tenho força, Deus, para chorar Acusações que vem me humilhar Deus, eu te peço, vem me visitar Deus, preciso de um abraço teu Mesmo falho, fraco, esse sou eu Misericórdia de mim, meu Deus Me perdoa, por favor Por teu amor Vem pra me perdoar Sei que podes me salvar Me perdoa, por favor Por teu amor Vem pra me perdoar Sei que podes me salvar Me perdoa, por favor Por teu amor Vem pra me perdoar Sei que podes me salvar Oh, me perdoa, por favor Por teu amor Por teu amor Vem pra me perdoar Sei que podes me salvar Sei que podes me salvar Lá, 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 Olha Jesus vem aí, há tanto tempo você ouve isso Até parece que é fictício, mas eu observo o que estamos vivendo Tudo aqui piorou, é guerra pra todo lado, irmão É pai contra filho, irmão contra irmão Homens que endureceram o seu próprio coração Se prepara que tudo está pronto e ao som da trombeta Jesus voltará Como ladrão a noite ele virá, como ladrão a noite ele virá Se prepara que tudo está pronto e ao som da trombeta Jesus voltará Como ladrão a noite ele virá, como ladrão a noite ele virá Olha Jesus vem aí, há tanto tempo você ouve isso Até parece que é fictício, mas eu observo o que estamos vivendo Tudo aqui piorou, é guerra pra todo lado, irmão É pai contra filho, irmão contra irmão Homens que endureceram o seu próprio coração Se prepara que tudo está pronto e ao som da trombeta Jesus voltará Como ladrão a noite ele virá, como ladrão a noite ele virá Você prepara que tudo está pronto e ao som da trombeta Jesus voltará Como ladrão a noite ele virá, como ladrão a noite ele virá Você prepara que tudo está pronto e ao som da trombeta Jesus voltará Como ladrão a noite ele virá, como ladrão a noite ele virá Você prepara que tudo está pronto e ao som da trombeta Jesus voltará Como ladrão a noite ele virá, como ladrão a noite ele virá Vai! É Márcio Torres da Oliveira, viu? Eu vim te alertar, meu irmão, Jesus está voltando, viu? É! Ahá! É Márcio Torres da Oliveira, hein? É! Prepara, hein? Um, dois, três, vai! Estourou, papai! Vem comigo! Jesus me ama e quer me salvar Por me amar morreu ali no meu lugar E mesmo eu sendo assim Jesus morreu na cruz e me fez livre, sim Perdoa Jesus Cristo Estive longe, eu reconheço Eu vim aqui para me render Meu Deus a você Meu Deus eu vim aqui para me redimir Vim Deus para me entregar Só você pode me perdoar Meu Deus eu vim aqui para me redimir Vim Deus para me entregar Só você pode me perdoar Só você pode me perdoar Meu Deus eu vim aqui para me redimir Vim Deus para me entregar Só você pode me perdoar Meu Deus eu vim aqui para me redimir Meu Deus eu vim aqui para me redimir Vim Deus para me entregar Só você pode me perdoar Meu Deus, eu vim aqui para me redimir Vim, Deus, para me entregar Só você pode me perdoar Meu Deus, eu vim aqui para me redimir Vim, Deus, para me entregar Só você pode me perdoar Estourou! Eu quero mandar um abraço para os meus amigos do Forró do Monde, hein? Cabeça! Um abraço, varão! Uh! Vou marcar aí no comentário, viu? Vamos lá! Ahá! Faz! Ahá! É Márcio Torres Oliveira, viu? Eu vim evangelizar você! É! Vê se essa aqui na sua história Você nem sabe Que por trás de um sorriso no fundo vazio que me invade Só Jesus que sabe Jesus Cristo eu quero voltar Mas não sei por onde começar Tudo que eu provei no mundão Não completo o vazio do coração Meu Jesus Cristo eu retorno agora Vem e muda minha história Vem e muda minha história Meu Jesus Cristo eu retorno agora Vem e muda minha história Vem e muda minha história Vem e muda minha história Ah! Te peguei! Ahá! Vem comigo assim, ó Você nem sabe Que por trás de um sorriso no fundo vazio que me invade Só Jesus que sabe Jesus Cristo eu quero voltar Mas não sei por onde começar Tudo que eu provei no mundão Não completo o vazio do coração Meu Jesus Cristo eu retorno agora Vem e muda minha história Vem e muda minha história Meu Jesus Cristo eu retorno agora Vem e muda minha história Vem e muda minha história Meu Jesus Cristo, eu retorno agora Vem e muda minha história Vem e muda minha história Meu Jesus Cristo, eu retorno agora Vem e muda minha história Vem e muda minha história Vem e muda minha história Estourou papai! Fala! Rasta! Fui! 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 Eu quero anunciar a vocês um novo tempo, pra mim e pra sua vida! É! Vai! Oh, oh! Quem segura, pai? Ninguém! Vem comigo! As vezes parece tão longe, eu digo alô, mas ninguém responde Eu entro no meu quarto, eu fecho a porta, mas parece que o céu tá de bronze Eu digo, Deus, o que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Mas o teu silêncio é pra me fazer crescer E entender que Deus tem Seu tempo, seu jeito, seu reino Eu agradeço porque tem o seu Seu tempo Seu jeito Seu reino Amém, amém, amém As vezes parece tão longe, eu digo alô, mas ninguém responde Eu entro no meu quarto, eu fecho a porta, mas parece que o céu tá de bronze Eu digo, Deus, o que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Mas o teu silêncio é pra me fazer crescer E entender E entender que Deus tem Seu tempo Seu jeito Seu reino Eu agradeço porque tem o seu Seu tempo Seu jeito Seu reino Eu agradeço Eu agradeço porque tem o seu Amém Amém Eu agradeço porque tem o seu Amém 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 Jesus o amor prepara pra se encontrar com o Salvador E Jesus tá, Jesus tá voltando, tá, Jesus tá voltando, tá, Jesus tá voltando E Jesus tá, Jesus tá voltando, tá, Jesus tá voltando, tá, Jesus tá voltando O meu amigo se prepara, vem pra dizer que Deus te ama sim Que nada preenche o vazio que há em ti Jesus te ama, Jesus te ama, acredita, vem aceita Saiba que Ele tem um plano em ti, Ele completa o vazio que há em ti Jesus te ama, Jesus te ama, acredita Vai! Ô, mundo é boa, viu? Vem comigo, vai! Lá na cruz derramou seu sangue, Jesus, o amor que é incondicional Eu que era escravo do pecado, condenado à morte, fui livre do mal Foi pro céu e vai voltar, Jesus o amor Preparar pra se encontrar com o Salvador E Jesus tá, Jesus tá voltando, tá, Jesus tá voltando, tá, Jesus tá voltando Ô meu amigo se prepara, vem pra dizer que Deus te ama sim Ele completa o vazio que há em ti Jesus te ama, Jesus te ama, acredita, vem aceita Saiba que Ele tem um plano em ti Ele completa o vazio que há em ti Jesus te ama, Jesus te ama, acredita O bravo chegou, hein? Olha o swing dessa banda, menino! Vai! Isso é Márcio Torres Oliveira, viu? É! É! Sem Jesus é difícil, não tem nada fácil Mas sem Ele piora tudo, fica um embaraço Os planos não dão certo, sem Ele por perto Ficou vacilante, sem Ele no meu trajeto Não dá, viver sem Jesus Cristo assim não dá Eu que nem tinha forças para voltar E são várias prisões que não te deixam voltar Mas se você orar a Deus, Ele te abençoa Transforma a sua vida, quebra com todo o laço E vem para te ajudar, Ele é Deus Te chama pelo nome e abençoa o que é seu E faz de tudo para proteger o caminho teu É o Márcio Torres Oliveira, falou pra você Que Jesus tá voltando e dá pra tu se arrepender O mal que te assola, Jesus Cristo vai tirar E a vida de derrota, Jesus Cristo vai mudar Viver sem Jesus Cristo assim não dá Eu que nem tinha forças para voltar E são várias prisões que não te deixam voltar Mas se você orar a Deus, é o Márcio Torres Oliveira Falou pra você que Jesus tá voltando e dá pra tu se arrepender O mal que te assola, Jesus Cristo vai tirar E a vida de derrota, Jesus Cristo vai mudar Liga o som bem alto, concentra na letra E dá lugar a Deus que não fica nem o capeta Fiz esse vídeo aqui, o papo reto eu vou mandar Jesus morreu na cruz foi para te salvar Sua vida é preciosa, Jesus te ama Ele te ama Viver sem Jesus Cristo assim não dá Eu que nem tinha forças para voltar E são várias prisões que não te deixam voltar Mas se você orar a Deus, é o Márcio Torres Oliveira E falo pra você que Jesus tá voltando e dá pra tu se arrepender O mal que te assola, Jesus Cristo vai tirar E a vida de derrota, Jesus Cristo vai mudar Ah meu Jesus, perdoa, sou imperfeito Eu quis viver aqui sozinho, só do meu jeito Mas eu me afundei, cada vez era pior E no final das contas, Jesus é bem melhor Só queria farra e pra ti não dei valor Tratei Deus com interesse pra curar a minha dor Muda minha história, vem com tua misericórdia Me transforma, me renova Eu quero Deus te aceitar agora Entra na minha vida, muda tudo o que precisa Mesmo falha o meu pai, estou aqui em tua presença Arrependido demais Entra na minha vida, sem você na minha vida Não sei mais o que fazer, posso até tentar de tudo Mas sei que não há no mundo solução pra minha vida Que vai me preencher Entra na minha vida Ah meu Jesus, perdoa, sou imperfeito Eu quis viver aqui sozinho, só do meu jeito Mas eu me afundei, cada vez era pior E no final das contas, Jesus é bem melhor Só queria farra e pra ti não dei valor Tratei Deus com interesse pra curar a minha dor Muda minha história, vem com tua misericórdia Me transforma, me renova Eu quero Deus te aceitar agora Entra na minha vida, muda tudo o que precisa Mesmo falha o meu pai, estou aqui em tua presença Arrependido demais Entra na minha vida, muda tudo o que precisa Não sei mais o que fazer, posso até tentar de tudo Mas sei que não há no mundo solução na minha vida Que vai me preencher Entra na minha vida Olha o swing dessa banda, menino Vai! Vai! Olha essa mensagem que eu preparei diretamente pra você, viu? Jesus quer falar com você, meu irmão Vem comigo! Eu sou o caminho para ti Filho meu, vem para mim Tenho um plano pra ti Meu pai me enviou pra morrer por ti Sou Jesus e amo você Te amo demais Fiz o que preciso, foi Eu fui preparar um lugar Pra comigo você morar Um filho vem para mim Eu te amo Tudo pode passar Passa terra, céu e mar Mas o meu amor por ti Permanece Não deixe afligir o seu coração Filho mundo, eu venci E um dia eu vou voltar Pra toda sua lágrima enxugar Eu vou te colocar No meu colo, sim, eu vou Nunca mais você vai sofrer Meu pai me enviou aqui Por te amar demais Amor incondicional Ei! E um caminho para ti Eu abri pra você Não basta se entregar a mim Eu fui preparar um lugar Pra comigo você morar Um filho vem para mim Eu te amo Tudo pode passar Passa terra, céu e mar Mas o meu amor por ti Permanece Eu quero mandar um abraço Eu quero mandar um abraço aqui pra meu amigo Pastor Darlan, viu? E a todo pessoal da vida e paz Glória! Vai! Estourou, papai! E vê esse vídeo aí, tá? Evangeliza junto comigo Tentou ir pra longe Pra longe do meu amor Vivi sofrendo Tentando voltar Mas a força em ti acabou Lembra meu filho Eu sou o seu pai Estou do seu lado a todo momento Sei que tá doendo, doendo demais Lembra que morri por você Que eu sofri Foi por você Filho, eu te amo Filho, eu te amo Basta se render Então Vem para mim Eu vim pra dar sentido Ver a sua vida Salvar a sua casa e a sua família Então Vem para mim Eu vim pra dar sentido Ver a sua vida Salvar a sua casa e a sua família Lembra que morri por você Que eu sofri Que eu sofri Que eu sofri Foi por você Que eu sofri foi por você Eu vim pra dar sentido Eu vim pra dar sentido Ver a sua vida Salvar a sua casa e a sua família Então Eu cansei do mundo Deus, eu vou voltar Sentir a tua presença Como antes Eu fiz tanta besteira Que dá vergonha Senhor, me perdoa Me dá um coração Que te agrade Senhor, entrego minha vida Muda minha mente Transforma minha história E faz o que tu queres Meu Senhor Senhor, vem Senhor, vem Assume o controle Assume o controle da minha vida aqui Vai Eu fiz tanta besteira Que dá vergonha Senhor, Senhor, me perdoa Senhor, me perdoa Senhor, me perdoa Me dá um coração Meu Senhor, me perdoa Meu Senhor, me perdoa Faz em mim Oi, viu? Ai, ai Atenção Essa é a tua E a tua Essa é você não esperar Vem Para ser bem sincero Eu já fiz muita coisa de errado Tudo que você imaginar eu provei e não foi nada certo Tudo pra mim era dinheiro, curtição e bebida No fundo o vaso que estava lá Nada completava a minha vida até Jesus chegar Amigo, acredite literalmente Jesus chegou, mudou o rumo da minha história, irmão Eu era um homem triste que achava que a felicidade estava inteira em fama Amigo, acredite literalmente Jesus chegou, mudou o rumo da minha história, irmão Eu era um homem triste que achava que a felicidade estava inteira em fama Amigo, acredite Mas isso foi só até Jesus chegar, viu? Para ser bem sincero eu já fiz muita coisa de errado Tudo que você imaginar eu provei e não foi nada certo Tudo pra mim era dinheiro, curtição e bebida No fundo o vaso que estava lá Nada completava a minha vida até Jesus chegar Amigo, acredite literalmente Jesus chegou, mudou o rumo da minha história, irmão Eu era um homem triste que achava que a felicidade estava inteira em fama Amigo, acredite literalmente Jesus chegou, mudou o rumo da minha história, irmão Eu era um homem triste que achava que a felicidade estava inteira em fama Amigo, acredite Mas isso foi só até Jesus chegar, meu irmão Porque quando ele chega ele muda tudo Yeah! Sebastião Torres da Oliveira, viu? Eu quero que valorize o que você tem Você é um ser, você é alguém Tão importante para Deus Nada de ficar sofrendo angústia e dor Com esse seu complexo interior Dizendo as vezes que não é ninguém Eu venho falar do valor que você tem Ah, eu venho falar do valor que você tem Ele está em você O Espírito Santo se move em você Até com gemidos Inexprimíveis Daí você pode então perceber Que pra ele é algo importante em você Por isso levante e canto e exalte ao Senhor Você tem o valor O Espírito Santo se move em você Você tem o valor O Espírito Santo se move em você Você tem o valor Você tem o valor Você tem o valor Ele está em você O Espírito Santo se move em você Até com gemidos Até com gemidos Inexprimíveis Inexprimíveis Daí você pode então perceber Que pra ele é algo importante em você Por isso levante e canto e exalte ao Senhor Você tem o valor O Espírito Santo se move em você Você tem o valor Você tem o valor O Espírito Santo se move em você Você tem o valor Ele se move em você Você tem o valor O Espírito Santo se move em você Oh Glória Oh Glória Você tem o valor Você tem o valor Você tem o valor Oh Cicino E saiba que Jesus te ama Oh Glória É Márcio Toys Oliveira Eu vim contar a história de João pra você Viu Ouve aqui ó Oi irmãozinho Eu fui criado na roça Dentro do mato Deus olhou pra mim do céu Eu sem cultura Com minha fala pesada Meu trabalho é na enxada E o bisco que pai me deu Eu sem cultura Mas Jesus falou comigo De um jeito que eu entendo Foi assim que procedeu Eu era bruto Gostava de umas cachaça E na estante A Bíblia que mãe me deu Que Deus a tenha lá no céu Que saudade Me lembro dela Orando Deus salvar o filho meu E quase sempre Mãe com os olhos cheios de água Orava de madrugada Deus salvar o filho meu Não entendia Por que mãe era devota Dizia sempre Que Jesus morreu por mim Como é que pode Um cabra dessa maneira Morrer por alguém tão falho Logo eu bruto assim E lá no fundo Eu passei a entender Deus me ama desse jeito Basta eu reconhecer A vida de um homem Que é bem vivida Quando envolvida Na vida de outro ser Viver a vida sem Jesus Na nossa vida É uma vida sem vida É viver só pro viver A nossa vida Não depende de riqueza Não é fama nem beleza Só Jesus pra preencher Irmãozinho Eu fui criado na roça Dentro do mato Deus olhou pra mim do céu Eu sem cultura Com minha fala pesada Meu trabalho é na enxada E o biscoque pai me deu Eu sem cultura Mas Jesus falou comigo De um jeito que eu entendo Foi assim que procedeu Eu era bruto Gostava de umas cachaça E na instante A Bíblia que mãe me deu Que Deus a tenha lá no céu Que saudade Me lembro dela Orando Deus salvar o filho meu E quase sempre Mãe com os olhos Cheio de água Orava de madrugada Deus salvar o filho meu Não entendia Porque mãe era devota Dizia sempre que Jesus morreu por mim Como é que pode um cabra dessa maneira Morrer por alguém tão falho Logo eu bruto assim E lá no fundo eu passei a entender Deus me ama desse jeito Basta eu reconhecer A vida de um homem que é bem vivida Quando envolvida na vida de outro ser Viver a vida sem Jesus na nossa vida É uma vida sem vida É viver só por viver A nossa vida não depende de riqueza Não é fama nem beleza Só Jesus pra preencher Vai! Ô glória! É Márcio Torres Oliveira, viu? Contando pra você a mera história de João Ha-ha! Lala, la, 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 Tchau.